E nos acompanha também pela Cabo Telecom, canal 130, está no ar, o programa Espaço Aberto, que já vem com denúncia, ou seja, muitos moradores da cidade de Galinhos acordaram com uma notícia muito triste. Muitos moradores que estavam, moravam num espaço que pertencia à prefeitura, porque era o chamado antigo mercado público, tiveram que sair às pressas, porque o mesmo foi demolido. Agora vamos para a realidade. Na gestão passada, que era chamado prefeito Chiquinho, se não me engano, várias problemáticas em relação a esse mercado público está desativado pela atual gestão. Muitos moradores frequentavam este medito mercado público, e daí a prefeitura demoliu, mas vamos dar certo o que é de César. Patrimônio público pertence à prefeitura municipal de Galinhos. Muitas pessoas foram notificadas a saírem desse espaço ou não? Eis a questão. Eu sei que muitas pessoas, moradores, estavam ocupando o prédio público e a prefeitura demoliu, inclusive, possamos ver na imagem, que tinha fogões, as pessoas lá estavam morando dentro desse pedido mercado público e a prefeitura deveria entrar com a ação junto à justiça para remover esses moradores do antigo mercado público para um processo de remoção e também de reforma. Mas aí fica a pergunta no ar. Foram removidas as pessoas desse espaço e esse espaço foi demolido e a população ficou consciente que isso iria acontecer para que não causasse essa situação? E a realidade é essa. Prédio público pertence ao município, é da responsabilidade do município. Vamos mostrar na tela aí realmente a situação. Olha que triste, olha a realidade, triste essa realidade. E muitos tiveram que sair às pressas, senão o teto cair na cabeça. Essa é a realidade. Aí fica a pergunta, olha aí a problemática. Minha irmã estava aqui morando aqui, pegaram e derrubaram essa porra aqui, ó. Porra que eu dou a garrafa do moleque. Olha o fogão ali do moleque ali, o armário do cara. Ai, mas eu estou agindo do cara aqui. Isso é sacanagem aqui, ó. Porque eu não pedi para o cara tirar as coisas, para o cara iria precisar. A música é de suspense, meu irmão. Olha aqui, é sacanagem aqui, ó. Minha irmã estava aqui morando aqui, pegaram e derrubaram essa porra aqui, ó. Porra que eu dou a garrafa do moleque. Fogão ali do moleque ali, porra. O armário do cara. Isso é sacanagem. O cara iria tirar as coisas, o cara iria precisar. É sacanagem. Ou seja, viu? O pessoal da prefeitura. Vamos demolir. Quem tiver dentro, saia. Se não tiver, vai ficar sobre os escombros. Aí essa é a realidade, o prédio pertence a quem? A Prefeitura Municipal de Galinhos, tem que desocupar mesmo, essa é a realidade, tem que desocupar, mas tem também que ser notificado, deveria ter sido notificado pela atual gestão, junto à justiça, para que essas pessoas pudessem sair dali, mas chegaram na cara e a coragem, demoliram o prédio com pessoas que ali moravam. Então, essa é triste, nós notificarmos isso aqui, mas infelizmente ou sai ou os escomptados no meio da cabeça, essa é a realidade, Galinhos, a cidade litoral norte do estado do Rio Grande do Norte.